Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que que empurraste o meu pai pra guerra? Você não corta as asas ao falcão? Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou pra nenhum deles. Se não estavam aqui comigo. O que é esse homem mamar? É um gato. 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 Ninguém volta da guerra. É um gato. 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 Obrigado.